Esse é o nosso quarto, bem simples. Bem humilde, o nosso sofá, nosso quadro, mostrar a vista. E aqui nós temos o quarto, que é uma cama de casal, porque a gente é um couple, e o nosso armário. E houve boatos de que a gente tava na pior. Se a gente tá na pior, o que quer dizer que tá bem, né? Olá, boninha, K-Class TV. Olha onde é que a gente tá. No carrinho da Globo. A gente tem caixas. A gente tem caixas. A gente tem caixas. Só um pouquinho. Então, K-Class TV é o seguinte, nós estamos no Rio de Janeiro, centro do Projac, meus amores, porque a gente vai pro encontro com a Fátima Bernard, minha bias do Jornal Nacional. Mesmo depois da desvende, continua sendo minha bias do Jornal Nacional, tá bom? Bom, a gente tá indo pra lá. Olha só, na frente. Aonde? Ah! Estúdios das novelas. Meu Deus, a gente tá muito cheque. Bem, olá individualmente. Olá individualmente, vai lá. Olá! Foi quase uma harmonia. Olá pessoal! Estou ansioso! Ah! Tem que tirar aqui a ponte. A gente vai dançando. Um pouco. É, só tá um pouquinho nervosa. Estamos. Vamos dizer um pouquinho. Só um titema. A gente só vai dar sol. Vamos cair, mãe! Todo meu infante assistindo, todo meu infante assistindo video show. Um video show. Finalmente. Jesus amado. Vamos lá. Vamos desligar. Daqui a pouco a gente volta. Parece uma cidadezinha. Parece uma cidadezinha. Tem uma ponte bonitinha. Eu já vi essa ponte muito em vários programas. Eu tenho certeza. Vocês já viram isso, né? Vocês já viram isso em algum lugar. Tenho certeza. Vamos pro lugar. Vou desligar. Beijinhos. Vamos nós. O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau! Gente, onde é quem cê está? Foi muito bom A gente acabou o programa agora Pois tá, tchau gente, um beijo Só pra mostrar um pouquinho o programa Tchau Olá pessoal, onde a gente está? Dê uma olhadinha onde a gente está Oi, bom dia Só pra você botar o sapato que pode ficar assim Ah, sim Tá fazendo calma É porque tá fazendo calma Olá pessoas Onde a gente está galera? A Cade Melha Não estou vendo se vocês estão vendo A Cidade é muito linda A gente vai jogar Eu quero dizer que meu pé está com calo E eu tenho que subir a minha trilha A gente vai subir a trilha Pois é Pois é Vamos botar fotos agora Oi 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 Olá A gente está fazendo uma trilha aqui no... Na Uca Eu sempre esqueço Porque tem o pão de açúcar E tem o morro da Uca A gente está fazendo tudo no morro da Uca Enfim Mas a gente está aqui fazendo a trilha E eu vou te tentar mostrar que Está bem bonito aqui E aqui tem a praia É extremamente bonito Sim Olha que bonito E é isso gente Vamos subindo A gente tem alguma coisa para falar agora Passaram dois chineses aqui Nesse estante falando chineses É só você filmar É com você Até agora meu pé está aguentando A gente boa Ontem de noite a gente foi no shopping Hoje a gente está turistando E amanhã a gente vai tentar fazer um piquenique no... Jardim Botânico Jardim Botânico Vai ser sucesso Tem turista Eu acho Ah, está muito bonito aqui Meu dedo apareceu Olha a expansão Olha Se vocês estão vendo a vista Vou andar de costas Por enquanto aqui está bem plano Eu pensava que ia ser mais inclinado A gente já sumiu É, a gente no começo foi... A gente já sumiu Então já a gente volta Daqui a pouco a gente filma mais Beijos Pronto, agora a gente chegou numa parte A parte dangerous Que é subir aquela ali, ó Vamos botar as meninas para subir isso aí, né? Pronto, essa aqui é a nossa subida, né? Praticamente uma escalada Deus me livre Se fosse para subir isso aí Vai, vai mulher, força, força, vai Você consegue, eu acredito em você Ó, bem certinho, ó Quando chegar ali a gente voa Gostou aí da escalada? Eu gostei, eu acho que a mãe pode virar escalada profissional aí já Atleta, bichatata, vai de bunda Aí tu dá se escorregando Mentira, graças a Deus que é para ali que a gente vai E não para cá Bem ninja A senhora filmou o polo ninja da senhora? É sim Pode vir Pode vir Look do dia Maisa Blusa varão Shorts jeans Sandalinha da Renner Fashion E a bolsinha de pele Diana Vieira Look figurino Shorts de kiss-kiss Blusinha que ela mesmo fez Jaquetinha fashion E sandalinha das Havaianas Chamile A nova top em ascensão Veste cardigan Lustrado E a chinela que dá calo Vamos no gabinete do rio? Vamos Olha isso Essa coisa misteriosa, linda e maravilhosa Quero muito Eu acho que eu só não vou subir aí porque meu pé não aguenta mesmo Mas é lindo Chegamos Não é o topo, mas é até o fim da trilha, né? E eu queria dizer Que meu pé Aguentou a subida Pra dizer Pra dizer que a gente não subiu nada Porque a gente veio aqui Porque o outro caminho era subindo Vocês vão ver fotos do caminho subindo Que a gente não subiu Então Aí a gente veio pelo outro lugar Pra dizer que a gente não subiu nada O que é isso? É um sapo? Nossa, que sapão Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida É um sapo? A gente tem muita interação com a natureza Pra gente não dizer que a gente não subiu nada A gente vai subir nessa festa Que beleza Que tudo lindo Que coisa maravilhosa Olha que lindo Esse mar maravilhoso E é isso É o fim Este é o fim Estamos no fim E é o fim Tchau, gente E é o fim E é o fim Obrigado.